Dois meses. Queridos, é o seguinte, hoje teremos uma promoção. O que que é isso? O que que é essa promoção, Dest? Explode na shotgun também. É, eu vou jogar competitivo de Torb, e a cada sub novo, isso, manda peitos, manda peitos. Rafael, muito obrigado pelo seu sub de dois meses. É, experimente a linguiça, ok? Olha a altura do pulo dela, sendo que ela não toma dano, tá? Rocket Jump com Pharah, Rocket Jump com a nossa querida Zarya, tudo danifica o próprio herói. Então é o seguinte, a cada sub novo eu vou matar um na marretinha, com o Torb, hein? A cada sub novo, matarei na marretinha, já vou avisando. Smoke with every day, lá vai bomba, fodeu. Tem arcade aqui, que ele conta pras caixas do jogo normal, velho. Legal, arcade. Smoke with every day. Só que agora o foda é que a gente não tem cura, né? Então deixa eu cair aqui e buscar um life. Ai! Caceta. Uh! Tomei! Vou guardar meu sub então, isso mesmo, Laura, isso mesmo. Vamos guardar. Faltam quatro pra gente conseguir um novo emote, aí vocês decidem qual emote vai ser, tá bom? Isso aqui também tem muito a carinha do... como é que chama? Explosão concursiva da Pharah. Né? Você quer ir pra frente. Aí, smoke with every day. Como diz o Mei, né? Smoke with every day. É só você entrar. Ai, cacete! Cai! Vou me arrumar para a live. Boa. Sou pontual perto do ogro. Eu sou pontual. Falei a partir das quatro. A partir das quatro não é quatro em ponto, é a partir das quatro. Pode ter quatro, pode ter cinco. A lua apareceu aqui de surpresa, bicho. E eu também estava com diarreia e squirtle, entendeu? Vocês ficam aí criticando. Diarreia e squirtle, velho. Só no jato d'água. Fala! Squirtle, o jato d'água. Aí eu fui no fuzilamento. Smoke with every day. Falou. Falou. Ah, eu posso explodir a dinamite dos outros. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Lá vai, bomba! Falou que ia ligar às quatro e ligou às sete. Não, é por causa do horário de verão, cara. Você não me deu o desconto do horário de verão aí. Cara, que legal. A Weedle, ela tira a mira quando você pula, né? A Ash, não. A Ash, não. A Ash, não, cara. Então, quantas horas que são mesmo? Porque aqui no meu relógio está que são cinco da tarde, cinco e meia. Entendeu? Marquei às quatro e abri cinco e meia. Tranquilo. Tranquilíssimo. Estão aí reclamando aí de boca cheia. 19? Peraí, 18 ou 19? Vocês estão doidaços, velho. Ninguém sabe também. Nenhum de vocês sabe. Estão aí falando bobagem. Vai lá, bobagem. Vai lá, bobagem. Nossa, que belo tiro. Vamos ver se eu consigo chegar aqui a alguém. Ah! 19 e 20... Sério? 19? Caralho, bicho. Está tudo errado aqui. Está tudo errado, velho. Já gostou do personagem? Imagina o Drunk Live, velho. Por falar em Drunk Live, querido Gabriel, comprei limão, tenho cachaça na geladeira. A gente só precisa determinar como é que vão ser os próximos formatos de Drunk Live, ok? O senhor Twitch falou que, infelizmente, eu não posso fazer Drunk Live do jeito que eu estava fazendo. Com essas metas de Donate por Shot. Então a gente vai ter que inventar outra brincadeira para poder ter isso aí rolando, ok? Smoke weed every day. Vai lá, bobagem. Tem que fazer uma weed live. Eu não curto weed. Eu não curto weed. O weed é só o mei. Smoke weed every day. Smoke weed with me. Eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Oh, tomei lá de dentro. Faz donate por tempo. Pode ser. Pode ser, Cap. Pode ser. Então eu começo com uma hora de Drunk Live. Quanto é que seria, então, um valor legal? E a cada 20 minutos, um shot. Cada 4 loots, um shot? Não é alguma coisa? Nossa, de dinamite. Ei! 19, 29, ok. Um minuto, um shot. BF5, você inteirou o presente que eu te dei? Isso, Speed. Inteirei sim. Obrigado, viu, brother. Você... Eu te amo secretamente. Não é secreto, né, velho? Não é secreto. Speed sempre soube que eu amava ele. Olha só, velho. Essa história na cabecinha dos adversários, ó. Que gostoso, brother. Que herói gostoser. Joga aquela bomba ali, ó. Vai lá pra dentro. Ó, faça alguma coisa. Você pode pular escopado. Isso é talvez a coisa mais bizarra aqui. Que eu não estava esperando nesse herói. Você pular escopado, ó. Pular escopado. Eu posso estourar a dinamite alheia. É, ali eu... Eu errei? Eu errei ou falei merda de estourar a dinamite alheia? Eu... 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 Marquinha já está no PTR. Bom demais, velho. Bom... De... Mais... Este personagem. Na sequência, a gente vai ver as skins e... Dela e do Bob. Bob. Lembrando que o Bob também tem skins, hein. Meu supremo está quase pronto. Caceta. Caceta. Este personagem é simplesmente muito grosseiro. Simplesmente muito grosso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pelo menos o ult dela demora a carregar. Pelo menos isso. Errado. Ah! A dinamite... Não muda, né? A dinamite não muda. Ah... Eu vou ser muito sincero, tá? É... Eu não fico... Eu não fico puxando o saco da Blizzard... É... A toa. Se vocês me conhecem. Mas... Este personagem... Desde... Desde quem? Cara, este personagem talvez seja o mais interessante... Que já foi lançado... Desde que eu jogo Overwatch. E eu vi lançarem... Vamos voltar aqui que eu nem tenho... Eu vi lançarem a Ana... Eu vi lançarem a Brigitte... Ou Brigitta, no caso... Eu vi lançarem a Moira... A Ouriça... Quem mais? Sombra... Doomfist... Wrecking Ball... São vários lançamentos... Vários personagens... E talvez essa tenha sido a que mais me agradou... Tá? Mais me agradou... Honestamente... De coração... Que mulherão da porra... Cara... Tô sem palavras, velho... Tô sem palavras... Eu achei o Wrecking Ball divertidinho... Quando saiu... Eu achei o Wrecking Ball... Falei assim... Ah, beleza... Vou fazer hackeado de Wrecking Ball... É... Vi as skins... Vi as habilidades e tal... Quando eu joguei o personagem... Falei... Nossa... Sem a mínima condição... Sem a mínima condição... Conceito divertidinho e tal... Pra mim falta... Falta aquele gosto de... De tanque... Ele é um tanque... Mas falta gosto de tanque... Moira é excelente... Outros personagens... A Brigitte... Estompou o meta... Agora a Ashe pra mim... Tá saborosíssima... Tá assim... Muito, muito, muito... Divertida... Muito, muito, muito... Skill-based, né? Se você for bom... Se você for um player habilidoso... Você vai conseguir escalar bem... Com a Ashe... Você vai conseguir acertar tiros difíceis... Você vai conseguir acertar dinamites difíceis... Você tem movimentação... Você tem uma ult... Que aparentemente... Tipo... Tanto nega a área... Com a investida do Bob... Dando 120 de dano... Quanto depois... Mantém aquele aspecto de turret... Uma turreta de 1200 de life... Entendeu? Minha honesta opinião... Show de bola... E quero jogar com a Ashe... Quero jogar com a Ashe... Tem muito... Tem muito sabor aqui... Tem dano explosivo... Tem movimentação... Tem... Shotgun de emergência... Tem... Sniper... Tem... Tiro de perto... Com a cadência de tiro... Muito foda... Saboroso... 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 Ele é off-tank... Agora... Vejo o main tank... O próximo... Giro... Ele é um... Cara... Tanque é tanque, velho... E tanque tem que absorver dano... Ele é um... Sei lá, velho... Rock'n Ball tem uma boa ult... Tem um pilão... Que basicamente... O Survivor... Que basicamente... Sem um pilão... Perde o... Perde a essência... É isso... Entendeu? Questão de absorção de dano... Aquela... Essa coisa dele gerar escudo pra si mesmo... Eu acho... Fraco... Enfim... Olha só que bacana... Você pode jogar aquela dinamite ali... Logo na saída... Opa... 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 Saiu uma aqui que eu vi... Que a gente não tem... Falou! Olha a altura... Que essa mulher pula... Sério... Vocês viram ela aparecer aqui, ó... Não é brincadeira... Ah, Dash... Você tá na frente de Satanás... Ok... Você tá na frente de Satanás... É nóis... Foi mal... Acontece... Acontece nas melhores famílias... Falou... Não vimos nada... Hehehe... Ai... Acontece, queridos... Acontece... Novo patch 12.4 no Hearthstone... Eu vou subir ali em cima, ó... Show... Olha isso... Cara... A movimentação no Overwatch é tão importante... Tão importante... Tão importante... Né... Não é à toa que a gente vê a dupla de tanques sendo o quê? Winston e D.V. até hoje... Não é à toa que a gente vê como extremamente importantes... O... Genji e Tracer... Né... Movimentação... Vertical... Movimentação vertical ainda mais... Mais raro do que a movimentação... É... Horizontal... Vamos dizer assim... Show de bola... Nossa, velho... Esse personagem é um personagem que com certeza eu vou gostar de jogar... Com certeza... Tá... Você recebe dano, sim... Da própria dinamite... Você recebe dano da própria dinamite... Você recebe dano da própria dinamite... Cara... Esse personagem é muito gostoso, velho... Muito! Que kit maravilhoso... Saudações... Ryojin... Lâmina do dragão purê... Ali eu já estava morrendo por exemplo... Se eu estou mudando da... Da parada e morro... Não tem tanto problema... Tá ligado? Ok... Gostosa de jogar... Vocês entenderam... Adeus Torb... Torb é... Torb sempre terá um espacinho no meu coração... Sempre... É isso, bicho... Tô mirando aqui, ó... Fudeus! Glória a... Fudeus! Counter de Reaper... Vocês falaram aí? Torb nem é gente... É Deus! Glória a Deus! O que vocês estão achando? Você fala com o Bob e ele responde a você... Legal! Não é à toa que ele é considerado um... Um personagem, né? Na sua zona... Estar na minha mira... Cara, essa... Essa bombita... Essa... Ok... Essa dinamite... Ela também nega área pra caralho, né velho? É... Foda... 180 de... Você joga isso na... Na carga... Tipo... É aquele zoning maravilhoso, tá ligado? Eu pensei que dava pra você explodir a dinamite dos adversários... Agora eu não tenho certeza... Se você explode a dinamite dos adversários... Ou... É... Se é só a dos aliados... Olha só... Bela granada, ó... Matou três... Matou... Três... Bob... Bob... Do something... Tem dois Bobs ali... Um... ... Tão... Nossa, isso aí é habilidoso pra caralho... Acertei ali, ó... Granadinha God Tira o lixo daqui Gente, não explode o dinamite dos amigos, aparentemente é isso então Deixa eu ver alguma Jogar dinamite aqui pra ver se eu consigo estourá-la E se eu ultar daqui de cima, o Bob fica aqui em cima ou ele cai? Uma pergunta pertinente, né? Interessante isso Deixa ele ajudar aqui Vamos ver se ele desce ou se ele... Cai lá embaixo Show de bolas Show de bolas Show de pelotas Show de pelotas Ele sempre dá o dash pra frente Sim, dá o dash pra frente, ok Ok, mas... Descer... Descer... Como se diz? Alô? Descer ledges, né? Descer... como é que chama? Faz alguma coisa Faz alguma coisa Ficar aqui Bem de boa Vai lá Bob Vai lá Bob Tracer ali Patek Eu joguei o meu Bob no buraco E aí tartaruga E aí tartaruguinha? Show de bola esse personagem Show de pelota Show de pelota Show de pelota É É... Então aquele negócio de você... Explodir a dinamite dos amigos é... Balela Balela O Bob está quase pronto O Bob está quase pronto O Bob está quase pronto Ah, caceta! Estava em cima do live, né? Vi sim, Gabriel, mas a live é de Overwatch Não vamos falar de Hearthstone Enquanto a live for de Overwatch, entendeu? Vi sim Cartas de mago, bruxo Depois a gente dá uma olhada Acho que a Blizzard colocou isso justamente pra compensar as cartas que rotacionaram, entendeu? Enfim, de qualquer forma não é o foco Eu não ignoro vocês não, queridões Sem cisma, sem cisma Patek Nanobob é o que há Nanobob é o que há Parece que sim Não, de boa, relaxe Relax Bob Passa alguma coisa Aí vocês veem tipo, o ult dela é tão cabuloso Que vocês veem tipo O quão poderoso é Pra negar a área Pra negar avanço, né? Puta merda Eu tô quase com o meu bob, velho Mas eles usaram dois, ó Cara, isso é muito grosseiro Isso é muito sinistro Até que tá muito tryhard, tá? Olá, noobzinhos do Overwatch Se você viu o vídeo até o final, significa que você é um dos fortes Então, pra eu te reconhecer Deixa aí nos comentários Escrito Sou bronze Ok? Vamos interagir, vamos conversar Eu respondo a todos os comentários Se você tiver alguma dúvida Alguma pergunta Alguma consideração É só escrever Grande beijo do Dash Até a próxima Não esquece do like Tchau Tchau Tchau